Você vai sentar por cima, o vigi vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta, menina Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Você vai sentar por cima, o vigi vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta, menina É um tapinha na potranca, com o bumbum, ela balança e deixa mais de malandra, ela vai se apaixonar É um tapinha na potranca, com o bumbum, ela balança e deixa mais de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Ah, ah, ah